A maré que sobe e desce, sempre muda de lugar Só assim ela consegue renovar as águas do mar Quem quer mudar de vida, velho moço ou criança Só tem uma saída, renovar a esperança Sendo assim já sabe o povo pra nascer nessa cidade A mudança de verdade só com um prefeito novo A mudança de verdade só com um prefeito novo A mudança de verdade só com um prefeito novo Como tudo se renova, como o sol renasce no céu O Recife vai pra frente, com um prefeito diferente Corajoso, independente, o meu voto é Daniel O meu voto é Daniel O meu voto é Daniel O meu voto é Daniel